Esse é o Lado B, o programa exclusivo para assinantes do podcast VFSM. Hoje, 10 produtores que você precisa conhecer. Quincy Jones, Brian Nino, George Martin, Steve Albini, Carlos Eduardo Miranda. A história da música está repleta de grandes produtores nacionais e internacionais. Mas quais são os nomes recentes que têm movimentado a cena e apresentado trabalhos incríveis? Eu sou o Kleber Fack e trago 10 produtores que ganharam o maior destaque na última década e se envolveram criativamente em algumas das obras mais icônicas do período. 10. Ben H. Allen Ben H. Allen é o produtor que ajudou a redefinir a cara da música psicodélica nos anos 10. Mesmo em atuação desde o final dos anos 90, colaborando com nomes importantes como Cillow Green e Cristina Aguilera, foi com o lançamento do cultuado Meriwether Pós-Pavilha, o grande obra do Animal Collective, que o produtor original de Atlanta, na Geórgia, ganhou maior notoriedade. Em um intervalo de poucos anos, o artista que começou a carreira no hip-hop trabalhou na produção de obras icônicas, como Halcyon Deiches, do Dear Hunter, Zunoscopy, do Cut Copy, Within and Without, do Wash It Out, e Vega Until Night School, do Neon Indian. São registros sempre marcados pelo aspecto revisionista do produtor, interessado em revisitar a música psicodélica dos anos 60. Se você se interessou pelo trabalho de Allen, além de todos esses discos que eu citei, recomendo muito Wanderous Bug House, disco de 2013, do Youth Lagoon, e Fading Frontier, álbum de 2015, do Dear Hunter, banda que colaborou com o produtor em diversos outros projetos. 9. Malai James Ryan Howe, o Malai, talvez não seja um nome tão conhecido e badalado quanto Jack Antonoff, ou mesmo Aero Rastchild, porém, ele esteve envolvido como produtor em alguns dos registros mais elogiados dos últimos 10 anos. Gosta de Channel Orange e Blonde, do Frank Ocean? Pois sabe que o produtor de ascendências chineses esteve envolvido na realização de algumas das principais músicas do cantor, como Nike's, Self Control e Pyramids. Sabe quem já trabalhou com ele também? Lorde, em algumas das principais músicas do melodrama, Lick Lee, Zen, Sam Smith e Alicia Keys. São diferentes músicas e até obras inteiras que passaram pela mão do produtor. Poucos produtores brasileiros parecem ter entendido tão bem a criativa colagem de ritmos que definem a música brasileira na última década, quanto a paulistana Rafael Andrade, a Bad Sister. Conhecida pelo trabalho como colaboradora de Linda Quebrada, com quem deu vida ao excelente Pajubá, uma das grandes obras da música brasileira nos anos 10, a produtora que vai do funk carioca ao techno, da House ao Grime, conta com uma assinatura própria e tem colaborado com diferentes artistas nos últimos anos. São nomes como Jalú, Daisy Tigrona, Mamundi, Peach e, mais recentemente, Jupe Dubai. Mesmo os trabalhos em carreira solo, como o single Machuca, refletem com naturalidade o talento da produtora paulistana em transitar por diferentes campos da música de forma sempre particular. Na dúvida, tire um tempinho para ouvir as mais variadas mixes que ela tem espalhadas por diferentes publicações, como a passagem pela série Recognize, da DJ Mag. 7. AJ Cook Grande nome aos comandos da PC Music, o britânico AJ Cook começou a carreira produzindo algumas das músicas dos principais realizadores do selo, como Girlfriend of the Year, Hannah Diamond, Easy Fun e Cutie. Projeto assinado de forma colaborativa com a conterrânea Sophie. Porém, foi ao lado de Charlie X-X que o artista britânico ganhou maior notoriedade. Responsável pela coprodução de alguns dos principais trabalhos da cantora, como Vroom Vroom EP, Number One Angel e Pop 2, Cook sustenta na plasticidade dos arranjos, vozes carregadas de efeitos e distorções à base para grande parte das próprias criações. Recentemente, Cook lançou o primeiro disco em carreira solo, 7G, um álbum de 49 faixas e quase 3 horas de duração e que testa 7 estilos diferentes de produção e da base eletrônica dos anos 90 ao Bubble Gum Bass dos anos 10. Se ficou interessado pelas criações do produtor, recomendo mergulhar de cabeça em toda a série de remixes que ele tem produzido para nomes como Karolini Polashek, Phoenix e Christine and the Queens. Se existe um produtor que trabalhou pra caramba nos últimos 10 anos, esse é o John Cogleton. Em intervalo de poucos anos, o multi-instrumentista norte-americano trabalhou na produção de obras importantíssimas ao lado de nomes como St. Vincent, Angel Olsen, Swans, Lana Del Rey e Cheryl Van Eaton. Isso sem contar outras dezenas de colaborações que vão de The Killers a Moses Summines, de Warpents a Phoebe Bridgers. São dezenas de obras, parte expressiva delas relacionadas ao rock alternativo, de onde Cogleton extrai grande parte de suas inspirações. Nas horas vagas, o músico ainda conta com um trabalho em carreira solo e uma curta discografia como membro da banda The Paper Chase, que teve suas atividades encerradas em 2010. Na dúvida, dá uma olhada na discografia dele como produtor, escolha o artista que você mais gosta e comece a escutar. 5. Rostam Batmaglege Você provavelmente conhece o trabalho do Rostam como integrante do Vampire Weekend. E não poderia ser diferente. Como membro do grupo Nova Iorquino, multi-instrumentista atuando a produção de obras incríveis como o homônimo disco de 2008, Contra de 2010 e o clássico Modern Vampires of the City de 2013. Desde a saída da banda, Batman Glidege tem colaborado em uma série de obras importantes, principalmente voltadas à música pop. É o caso de Emotion, da Kylie Rae Jaffe, onde assina a faixa Warm Blood, além de outros registros bastante significativos, como Immunity, álbum de estreia da Clyro, e o ainda recente Women in Music Part 3, o último álbum das meninas do Heim. Além de toda essa sequência de obras, vide-faixas produzidas para Frank Ocean, Solange e Leek Lee, Rostam ainda conta com um ótimo disco em carreira solo, Half Light, de 2017, e a Hedda Dream That You Are Mine, bem-sucedida a parceria com o Hamilton Leifhauter, lançada em 2016. 4. Leonardo Marques Esse é um dos meus favoritos. O Leonardo Marques é cantor, compositor, multi-instrumentista, e um dos principais nomes da produção mineira e nacional nos últimos anos. Entre os trabalhos assinados pelo produtor, registros preciosos como Todas as Bandeiras, de 2017, álbum da banda baiana Maglory, Thinking Out Louds, do Moons, e o ainda recente Pássaro Cão, de Bernardo Bauer. Conhecido pelo trabalho como integrante da banda transmissor, Marques é um produtor que sempre investe no refinamento dos arranjos, melodias que parecem saídas de algum clássico da década de 70, e vozes sempre cristalinas. Cuidado que se reflete em obras grandiosas, como Quintais, do coletivo Iconilli, ou mesmo registros inclinados à música pop, como Boa Sorte, álbum de estreia do Tiago Oliveira, vocalista da Maglory, em carreira solo. Recomendo muito que você ouça todos os discos produzidos por ele, principalmente os trabalhos que ele assina em carreira solo, como o álbum Early Bird. 3. Jonathan Rado Jonathan Rado começou a carreira no início da década passada como uma das metades do Foxygen, banda de folk psicodélico californiana que ganhou destaque com o lançamento do primeiro álbum de estúdio, We Are the 21st Century Ambassadors of Peace and Magic, lançado em 2013. De lá pra cá, o multi-instrumentista norte-americano trabalhou como produtor em uma sequência de obras bastante relevantes, muitas delas ainda recentes. É o caso dos dois primeiros discos do Whitney, Lights Upon Lake e Forever Turnaround, o ótimo God's Favored Customer do Father John Misty e o recém-lançado Implodding the Mirrors, sexto e elogiado disco do The Killers. Nada que se compare ao trabalho de Rado como produtor no excelente Titanic Rising, grande obra da YS Blood e uma perfeita síntese do trabalho do músico como produtor, sempre inspirado pelo pop de câmara dos anos 60 e 70. Ficou interessado? Aproveite para ouvir outras parcerias do produtor com nomes como Cuco e Alex Cameron. 2. Diogo Strauss Você provavelmente já ouviu algum disco produzido por Diogo Strauss e nem sabe disso. De família musical, filho de um importante nome da jovem guarda, o Leno, uma das metades da dupla Lilian e Leno, Strauss começou a carreira como integrante do grupo carioca R Sigma, banda que revelou nomes como Castelo Branco e Tomás Troia. Foi justamente ao lado desses dois artistas que o músico se envolveu em diferentes projetos da cena carioca, como o ótimo serviço estreia de Castelo Branco além de outras colaborações pontuais. Mas foi com a chegada de Rainha dos Raios, segundo o álbum de Alice e Caíme, que Strauss mostrou de fato a que veio. Brincando com a criativa colisão de ritmos, o produtor carioca ajudou a neta de Dorival Caíme a reinterpretar músicas icônicas como Homem de Caetano Veloso e até Princesa de MC Marcinho. Surgem ainda colaborações com nomes como Duda Beatty, Jalu, Mamonde, Giovanni Cidreira e Thiago Petit. Strauss ainda conta com um ótimo Spectrum Vol. 1, primeiro álbum em carreira solo e um dos grandes lançamentos de 2015. 1, Blake Mills Blake Mills é um desses nomes em ascensão dentro da indústria. Com pouco mais de 30 anos, o cantor, compositor e multi-instrumentista californiano colaborou com os mais variados nomes da cena estadunidense. São veteranos como Lucinda Williams, Weezer, Fiona Apple e John Legend, além de nomes recentes como Sky Ferreira e Jessica Rupp. Conhecido pelo meticuloso uso das guitarras, o músico que lançou há poucos meses um excelente trabalho em carreira solo, Mutable Set, esteve envolvido em alguns dos registros mais elogiados nos últimos anos. É o caso de Sound and Color do Alabama Shakes, sempre femina da Laura Marley e principalmente a sequência de obras que definiram a maturidade criativa do perfume Genius, No Shape, de 2017, e o recente Set My Heart on Fire Immediately, lançado há pouquíssimos meses. São registros sempre marcados pelo minimalismo dos arranjos, marca de grande parte dos trabalhos produzidos por Blake. Sentiu falta de algum produtor? Conta pra gente lá no nosso grupo fechado para assinantes. Para participar, basta apoiar nosso programa em padrim.com.br barra podcast VFSM. Assim você tem acesso a outros programas exclusivos, participa das gravações ao vivo e tem acesso a edições lançadas com antecedência. Eu sou o Kleber Fack, a edição deste programa é de Nick Silva.